Baiano MC, o rapper, bem-estar. Hoje, venho falar do setembro amarelo. Tem que ser discutido. Depressão, isolamento, a falsa vontade de viver. Tá entre nós, da periferia. A família já teve esse comportamento. É treta, viu? Tem alguém, nesse exato momento, que precisa de um ombro amigo, uma palavra de conforto, alguém que quer ser ouvido. Eu penso que o reggae, o rap, o samba, é um grande alicerce, porque está dentro das comunidades, a cultura, que a periferia absorve. A nossa voz tem que ser a voz. A periferia está morrendo. De angústia, dor, sofrimento. Essa campanha tem que virar projeto. São 13 mil de morte por ano. Isso é questão de prevenção, de saúde pública, porque de acordo com a OMS, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. No mundo. Setembro, amarelo, vai e volta. Essa fita tem que ser aberta. Ainda existe o preconceito, a chacota. Nessa pandemia, aumentou o suicídio, irmão. Aqui são os mais devastadores, que é o suicídio lento. Uns se acabando no alcoolismo, outros no tabagismo. E a mais profunda é as drogas. Psicólogo, psiquiatra e sociólogo. Quer sentir calor humano? Vem para a favela. É uma porta aberta. Para finalizar aqui, vou contar uma história. Tinha um pai bem sucedido, divorciado, que morava com seu filho. Toda mão que o filho queria conversar com o pai, ele nunca podia, porque estava sempre ocupado com seus negócios, com a multinacional. O filho não queria presteito, rede social, só queria conversar. Um belo dia, ele chegou mais cedo, encontrou o filho dormindo sobre a cabeceira da cama, tinha uma carta dizendo assim. Se ele não me ouvir amanhã, eu me mato. Ele acordou o filho, chorando, falando, filho, eu te amo. Você me salvou. Aí eu penso, final da história. Quem estava depressivo? Ele ou o filho? Fui. Se inscreve, comenta, fortalece. Baiano MC, Happy Best Star.